Com atividades voltadas para o setor de pavimentações asfálticas, municipais, de ruas e avenidas, a Traçado foi construindo ao longo de sua trajetória um caminho de sucesso, com a experiência necessária para se consolidar no mercado e crescer cada dia mais. Iniciamos com uma concreteira, atendendo ao mercado da construção da região, atendendo a prédios, a indústrias, a pavilhões, fornecendo concreto e argamassa para toda a região do Alto Uruguai e a região de Passo Fundo. Logo após, fomos para a área de pavimentação asfáltica, inicialmente trabalhando com ruas e avenidas dos municípios. Após, a gente foi evoluindo, aumentando o número de equipamentos, aumentando a qualificação da empresa, aumentando tecnologia, desenvolvendo as pessoas e começamos a trabalhar em rodovias já, já num aspecto maior, mais amplo, com mais responsabilidade, com mais qualificação, e com essa construção de 27 anos de experiência, veio a oportunidade da entrada em novos mercados, inicialmente ampliando sua participação no setor de infraestrutura, de rodovias municipais, estaduais e nacionais, assim como a entrada em setores importantes da economia do país. A traçado ainda abrange, concreto usinado e argamassas, pré-fabricados de concreto armado e protendido, construção de obras industriais e armazém graneleiros, obras de saneamento básico, locação de equipamentos para grandes obras de infraestrutura, como usina hidrelétricas e ólicas, além de rodovias de concreto, e, claro, distribuidora de produtos asfálticos. A traçado fica localizada em Erechim, na rua Doutor João Caruso, 683, no Industrial. E a traçado também está fazendo parte da maior feira do norte do estado, a FRINAP. Vem até o estande, converse com toda a equipe e conheça mais os serviços e produtos que são oferecidos por essa empresa erechinense. Vem pra cá! Vem pra cá!